Olá pessoal, meu muito bom e é tudo bem com você? Olá, bom pra você dar um novo vídeo Por que você te pode fazer uma merda nessa aí Então bora Sois o que eu tô com grande a dor Pois não consigo Pois não consigo Pois não consigo Pois não consigo consigo Pois não consigo Sim, sim Sinceramente Faz uma nova série com vocês Dois 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 A CIDADE NO BRASIL Muito bom Só de uma hora A areia só tá com o seu bate na areia A areia não bate Acho que nem eu sou muito bem Tá divertido A dor vai cair no chão A dor vai cair no chão Abre a dor vai cair no chão Aedral e a dor vai cair no chão Aparar o chão A varia mais A gente já não vai saber que tu tá com os ovos aqui e brigam o chão. A gente não vai saber que tu tá com os ovos aqui, mas não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos aqui, mas não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. A gente não vai saber que tu tá com os ovos. Uh! Uh! No camburão! Tem como ganhar? Ganhar, vencer ela! Tem! É! No original que se passa. Tem que fazer várias coisas, tem que zerar o jogo. Tem que ter uma mão aqui. Tem que ter uma mão aqui. Tem que ter uma mão aqui. Ah, hoje tá vários bichos subindo em cima de mim, mano. O que? O que? O que tá fazendo, cara? Tá gravando isso? Tô! Tem que ter uma mão aqui. Tem que ter uma mão aqui. Tem que ter uma mão aqui.